Caralho, 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 caralho Hoje é sexta-feira, vou me embriagar sem medo Tem automotivo, hoje vai rolar salseiro Fumei um do verde, agora eu tô levinho Tão fazendo fila só pra sentar pro novinho Vai jogando com a bunda, vem descendo com a xota Fica de ladinho na posição que tu gosta Sei que tu é malandra, mulher não paga de santa Sei que seu desejo é vir parar na minha cama É vir parar na minha cama É vir, é vir parar na minha Então tome, então tome, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Então tome, então tome, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Então tome, então toma Hoje é sexta-feira, vou me embriagar sem medo Tem automotivo, hoje vai rolar salseiro Fumei um do verde, agora eu tô levinho Tão fazendo fila só pra sentar pro novinho Vai jogando com a bunda, vem descendo com a xota Fica de ladinho na posição que tu gosta Sei que tu é malandra, mulher não paga de santa Sei que seu desejo é vir parar na minha cama É vir parar na minha cama É vir, é vir parar na minha Então tome, então tome, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Então toma, então toma, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda